Cada dia mais prefeituras da nossa macro-região anunciam o cancelamento do carnaval para o ano que vem. Em todo o interior de São Paulo já são mais de 70 municípios que não devem gastar um centavo com esses eventos públicos. O Jornal da Clube ouviu representantes de grupos regionais e você acompanha agora o que pensam esses líderes políticos. Agregando valor às comunidades e integrando a macro-região, formando opinião no canal digital da Clube. Em Ribeirão Preto, o presidente do parlamento da região metropolitana, Maurício Gasparini. Em Franca, o prefeito Alexandre Ferreira. Em Santa Lúcia, o prefeito e também presidente do consórcio de municípios da região central, Luiz Antônio Nolli. Eu vou começar aqui por Ribeirão Preto. Maurício, me diga uma coisa, 70, mais de 70 municípios do interior já cancelaram, já decidiram pelo cancelamento do carnaval 2022. Até agora, a nossa região metropolitana ainda não emitiu um parecer oficial, mas comunicou o prefeito de Ribeirão Preto pedindo uma sensibilidade para que talvez essa seja a posição de Ribeirão e que ela guie as demais cidades. Nós podemos dizer que esse vai ser o posicionamento oficial da região metropolitana, Maurício? Bom, o governador do estado de São Paulo, João Dória, deliberou que caberá a cada prefeitura emitir a sua opinião se vai apoiar o carnaval ou não. E é isso que está acontecendo. Os prefeitos da macro região de Ribeirão Preto já começaram a se manifestar. Das 34 cidades que compõem a região metropolitana de Ribeirão Preto, mais de 20 cidades já se manifestaram pela não realização dos festejos de carnaval. Tudo parece ser uma tendência, até porque a pandemia está aí, não vencemos ainda a pandemia. E apesar de sermos otimistas, é preciso que nós, gestores públicos, também sejamos cautelosos. E eu acho que é essa atitude que os prefeitos acertadamente estão tomando agora. Agora eu gostaria de falar com o Alexandre, direto de Franca. Alexandre, não é uma decisão tão simples cancelar um carnaval pelo segundo ano consecutivo, né? São questões de saúde, questões econômicas, questões políticas. A gente sabe que na pandemia, uma convulsão social pode surgir a qualquer momento, com qualquer decisão que você tome ou deixe de tomar. No caso de Franca, qual é o plano ao fazer uma decisão sobre o carnaval? Olá pessoal, presidente Maurício, prefeito Luiz, Felipe. É um prazer conversar com vocês. Realmente, nós reunimos o conselho do aglomerado urbano aqui, do qual sou presidente, por generosidade dos prefeitos. E a gente conversou a respeito disso. É realmente um risco, fora que a gente vai colocar um recurso financeiro que pode ser usado na saúde, ao invés de ser usado no carnaval. Eu acho que agora não é hora. Nós conversamos com os prefeitos daqui, da região, nós somos 29 prefeitos, e a gente, na sua grande maioria, consentiu e acordou por consenso que não deveriam fazer esse carnaval aqui de 2022. E é importante isso, é importante pensar que nós estamos vencendo um processo pandêmico, mas ainda não acabou. A gente precisa ainda, nós temos pessoas que não tomaram a terceira dose, nós temos pessoas que são relutantes em tomar a segunda dose. Nós temos um risco de pessoas de outras regiões virem para as nossas cidades. Isso pode ocasionar um aumento do número de casos, uma incidência de novos casos bem maior do que nós temos hoje. Hoje nós estamos numa região controlada. Franca tem 350 mil habitantes com menos de 20 casos por dia. Então, não é hora de arrefecer, não é hora de... Ah, está tudo certo, pode misturar todo mundo, pode ficar sem controle. Não é. Mas a gente enfrenta realmente um problema político quando diz que não vai fazer uma festa que é tradicional, que é tradicional no país, que é tradicional na cidade, e que a gente tem que tomar a decisão. E a decisão, na minha opinião, acertada para que a gente possa salvaguardar até a economia num futuro próximo, se caso a gente tiver um aumento de número de casos e aí a gente tem que tomar atitudes mais drásticas. Não é o nosso caminho. Vamos prevenir, vamos organizar, vamos estruturar para ter uma condição melhor. Prefeito Luiz Antônio, de Santa Lúcia, o senhor representando aí um consórcio de municípios da região central, há um perigo muito grande de que cidades cancelem e outras não cancelem. E essas outras que não cancelarem o Carnaval podem receber um número ali excessivo de turistas. Vocês têm conversado nesse sentido? Nós temos sim. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, parabenizar essa iniciativa, a gente está conversando regionalizado, né? Isso é importantíssimo. E nós estamos conversando justamente sobre esse assunto, né? De algumas cidades fazerem, outras não. Então, quando a gente realiza, mesmo nessa situação difícil que nós estamos passando, eu vejo a necessidade de alguns eventos, quando a gente faz um aniversário da cidade, uma cidade pequena, que a gente trabalha com a nossa população, é uma coisa. Agora, quando a gente faz uma festa, que uma cidade faz, uma festa tradicional, igual o Carnaval, uma cidade faz, outra não, a gente vai receber o público de toda a região. Então, isso preocupa. Então, nós estamos conversando esse assunto muito com nossos prefeitos, do nosso consórcio, para que a gente, regionalizado, tome essa decisão, que é difícil, mas eu tenho certeza que vai ser no acertativo, para que nós possamos preservar vidas. E não só isso, né? Nós estamos pensando em quatro hipóteses de a gente fazer o cancelamento do Carnaval. Primeiro, é a situação financeira que os municípios passam hoje. Depois, a situação da pandemia, né? Que nós estamos vivendo, que não acabou ainda. Em respeito às famílias também, né? Que perderam vidas, pessoas que estavam próximas da gente. Então, a respeito a tudo isso. E também, a preocupação do futuro, né? Porque nós temos aí situações que o vírus está circulando em toda a nossa região. Hoje, eu vi uma situação de uma cidade que faz parte do nosso consórcio, com cinco novos casos ontem. Então, isso preocupa muito. Essas estão sendo as situações que nós estamos pensando, e nós vamos tomar a melhor decisão, com certeza, de não realizar Carnaval na nossa região. Voltando a falar com o Maurício, aqui em Ribeirão Preto. Maurício, nós focamos muito, ouvimos e falamos com prefeitos, mas os vereadores têm um papel fundamental nessa discussão aí dentro das suas cidades, né? Qual é o foco de trabalho nesse sentido do parlamento da região metropolitana? Bom, primeiro, parabenizar o prefeito Alexandre, o prefeito Luiz de Santa Lúcia, pela coragem. Para administrar uma cidade, é preciso coragem, e eles demonstram essa coragem na hora de tomar a decisão. É preciso pontuar também que a atuação dos vereadores é somente na área do fomento do debate. Não vai caber essa decisão ao Poder Legislativo, mas sim a deliberação do Executivo. Mas o papel dos vereadores, sem dúvida nenhuma, é o da pressão política. Se as câmaras legislativas se mobilizarem e atuarem fortemente, ecoando a vontade da população, com certeza vai auxiliar todos os prefeitos a tomarem a decisão certa. Eu quero deixar aqui bem claro, e eu acho que esse já é um ponto comum de todas as prefeituras da região metropolitana de Ribeirão Preto, de que seria um absurdo, no momento em que passamos, com demandas sociais na área da saúde, alguma prefeitura pensar em gastar um real sequer com festas. Ano que vem, e digo mais, até no ano de 2023, nós teremos demandas da área social muito grande entre pagar um carnaval ou alimentar a boca das pessoas com cestas básicas ou comprar remédios para a população por leitos nos hospitais. Não precisa nem dizer qual é a grande demanda que nós temos hoje. Então seria uma insensatez qualquer vereador, qualquer prefeito pensar em gastar algum dinheiro público com o carnaval nos próximos anos. Aliás, é uma decisão que já vem sendo tomada por vários prefeitos. Vários prefeitos há muitos anos já não gastam dinheiro com o carnaval, porque entendem essa demanda da população na sua cidade. Agora, é preciso que tenhamos cautela também nas decisões do impacto financeiro e social no que diz respeito a algumas classes. Por exemplo, eu pertenço à classe dos músicos, uma classe que há quase dois anos não trabalha. E nesse momento seria fundamental nós termos a chance de ter o nosso ganha-pão. Portanto, os eventos privados devem acontecer sim, como estão acontecendo, mas respeitando os protocolos sanitários que as prefeituras decretam em suas cidades. Essa é a minha posição. Exatamente. Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos tomando essas decisões, aliás, as prefeituras estão tomando essas decisões já desde o início de novembro, mas tem muito chão até o carnaval, né? Não corremos o risco de haver mudanças nessas decisões até meados de fevereiro? Eu penso que não. As prefeituras, na sua grande maioria, pelo menos daqueles que eu conheço, os prefeitos, eles acabam tomando decisões pensadas, raciocinadas, conversadas com a comunidade, conversadas com o legislativo. Decisões essas que são a partir de um estudo, a partir de uma fundamentação, e que essa fundamentação, ela não vai se misturar à opinião contrária no meio do caminho. Eu acredito que não. aqui na região tem dois, três prefeitos que disseram o seguinte, olha, eu vou decidir um pouco mais para frente, porque provavelmente a comunidade ainda não está pacificada na ideia de não ter o carnaval. Então, ele está trabalhando nessa motivação, mostrando para a comunidade que é um risco. Então, eu acho que aqueles que já tomaram a decisão, ela está tomada, na minha opinião, não tem chance de voltar atrás, mas, aliás, não pode que uma decisão, numa gestão, ela tem que ser tomada a partir de um estudo prévio, profundo, para que não haja esse tipo de coisa. A não ser que mude completamente um cenário epidemiológico, por exemplo, que mude um cenário financeiro, econômico, que mude um cenário de necessidades de assistência, saúde e educação, que hoje nós não temos previsão para mudar. Então, se tudo melhorar, aí justifica, mas não é essa a previsão e eu penso que os prefeitos não devem voltar atrás, até porque tomaram decisões pensadas. Aqueles que ainda não têm condição de tomar agora a decisão, porque certamente não têm pacificado na comunidade a ideia de faz ou não faz o carnaval, se corre ou não corre risco, está aguardando até uma evolução da pandemia, uma evolução da condição econômica e financeira da cidade, para ele tomar uma decisão. Mas eu acho que não tem esse risco, viu, Felipe? Eu acho que os prefeitos daqui são bem sérios, bem corretos, eles tomam uma decisão, vão atrás dela, salvo se acontecer alguma mudança epidemiológica na pandemia, alguma mudança socioeconômica, que eu acho que não vai acontecer. E torcemos para que ela se mantenha dessa maneira e a gente consiga passar o ano que vem em crescimento econômico, sem sobressaltos, como está passando a Europa recentemente. Agora, o que a gente tem que entender é que tem que tomar vacina, gente. Não dá para ficar achando que lá eles não tomaram vacina, estão tendo problema. Aqui nós temos que tomar vacina. Vou para Santa Lúcia agora, para encerrar rapidamente, prefeito Luiz Antônio. Cancelado o carnaval, as prefeituras também vão se unir com foco em retomar de vez economia e educação, por exemplo? Com certeza, né? Essa é a nossa prioridade, ele dá um pouquinho de esperança mais para a população, né? Tanto na economia, quanto na educação, em segurança. Então, o consórcio, ele já... A finalidade dele é essa, é trabalhar regionalizado, né? Com todos os municípios e pensando sempre no progresso. Então, eu acredito que, a partir desse momento, é que nós já estamos até numa situação que vem desde a época da pandemia, que nós se unimos, né? Nós se unimos em relação a leito de hospitais, em relação à vacinação. Então, os municípios estão muito juntos. Então, eu acredito que nós vamos seguir nesse caminho da união, todos os municípios juntos. É para isso que nós estamos formalizando o consórcio e é dessa forma que a gente enxerga e o consórcio pode ser útil para a nossa região. Boa sorte. Agregaram valor e integraram a macro-região no Jornal da Clube deste sábado, em Ribeirão Preto, o presidente do Parlamento da região metropolitana, Maurício Gasparini. Em Franca, o prefeito, Alexandre Ferreira. Em Santa Lúcia, o prefeito e também presidente do consórcio de municípios da região central, Luiz Antônio Nolli. Muito obrigado a todos. Luiz Antônio Nolli. Luiz Antônio Nolli. E aí